Muitos falam do 4º grande em Portugal, para mim o 4º grande é o Boa Vista, para vocês como é que é? É o Braga? É o Vitória? Boa pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. E hoje trago-vos aqui um novo vídeo de futebol 2019-2020. Muitos de vocês pediram para fazer vídeo a colar cromos. Malta, é muito cromo para colar, por isso para já eu abri uma caixa de cromos e dividi em 3 partes. Vai dar cerca de 80-90 cromos por cada colagem. Por isso hoje pedi aqui os símbolos e 6 equipos. Hoje temos aqui o Moni aqui de cromos para a gente colar. Eu espero que vocês gostem deste vídeo. Para vocês que querem ver a sua parte eu preciso do vosso apoio deixando aquele like que é mesmo muito, muito importante. Eu vou mostrar aqui uma barreira de likes. Vocês têm cumprido à risca o plio de likes. Por isso mais uma vez eu vou mostrar aqui uma meta alta, mas que eu sei que vocês são bem capazes. Estarei aqui um número estranho. 613 likes. Malta, vamos tentar bater a barreira então dos 613 likes. Sem prender mais tempo. Vamos usar aqui para a colagem de cromos, que é para isso que vocês aqui estão. E temos já aqui então a página dos cromos. Malta, eu estou a falar com vocês, por isso espero não me mostrei enquanto estou aqui a colar cromos. Temos aqui então o nosso primeiro cromo. Temos aqui o símbolo do Belenenses. Isto não está tudo por ordem. Vocês agora devem estar a ver um bocadinho na minha cabeça. Vou tentar colar como deve ser. Muito bem. O símbolo do Belenenses já. Paz Ferreira, o cromo 10. Eu sou sempre muito minucioso a colar os cromos. Acho que é necessário. Símbolo do Futebol Clube do Porto. Se não, vocês depois têm uma recordação de mais tarde toda estragada. Por isso, pá. Memorem um bocadinho mais tempo. A colar os vossos cromos. Não precisa estar à pressa. Porque isto aqui vai ser uma recordação para a vossa vida inteira. Simulo o Sporting. Quero que vocês deixem também em baixo. Para já. Se já terminaram alguma equipa. Eu acho quase certeza que ainda não terminei. Seria muito difícil apenas com uma caixa terminar uma equipa. Seja licente. Famalicão. Simulo do Morenense. Equipa sensação da época passada. Este ano a equipa sensação é esta aqui. Santa Clara. Ficou com este clube aqui. Ok, já está bom. Simulo do Benfica. Simulo do Águas que é o coral número 1 desta coleção. Aqui está o repetido. Que vou já tirar daqui. Senão ainda faço porcaria. Braga. E o nosso último símbolo para já é o do Boa Vista. Então vamos ver quantos símbolos é que temos aqui em Malta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze símbolos. E agora passamos aqui para a primeira equipa. A equipa então do Esportivo de Aves. Vamos organizar aqui para os defesas. Vamos organizar aqui para os defesas. Os guarda a ter-se também, não é? E ver se não temos nenhum repetido. Podemos ter. Eu já organizei isto aqui, mas talvez ainda tenha aqui repetidos. Ora bem, o Cromo 25 é o Bruno Lorenzo. A equipa do Aves, que este ano, contactou o filho do Zidane. Incrível. Agora ao movimento temos aqui o Aflafló. Olha lá como se chama. O 22, o Desviala. Aqui com um cuidadinho. Agora o Bernardo. Agora a gestão aumenta a titular da equipa do Aves. Já com o chão lhe vem sempre as dobras. Não percebeu porquê. Matomilos. Afonso. Liga de defesa. Internacional. Croata. Afonso Figueiredo. E o nosso grupo de defesa. Não, não é defesa. Isto aqui é médio. Já não é defesa, não senhor. Ora bem. Avançado. Médio. Médio. Não está aqui em defesa. O Mary Mitch. Eu sabia. Há faltar aqui em defesa, malta. Sabia. O Miguel Tavares. O Miguel Tavares. Eu estou aqui a ler. Obviamente sei que é o Chrome 30 pelo nome. Ah, por vezes há erros. Mas nesta coleção acho que não há mais. Deve ser aquela no início do nome. Do nome malscrito. do nome malscrito. Isso. Bem coladinho. Que é para parecer completamente natural. E agora temos aqui o Wellington Junior. O melhor. Faltamos aqui o Zidane, malta. Falta aqui o Zidane. 33. O Mohamadi. Jogador iraniano. E agora o 34. O Karaba. Jogador egípcio. Bem que rendam que o homem tem. Se vocês forem ver aí com o nome inteiro do homem. Vou ficar 5 minutos a falar. Pronto, malta. Forti d'Aves para já. Então a faltar nos 4 promos. Agora avançamos aqui para o Bessad. Equipa que vocês sabem que eu não aprecio muito. Agora redes. Ok. Hervé Coffee. Internacional pelo Burkina Faso. Em termos aqui o Silas. Agora é treinador do Sporting. Temos aqui Mika. O antigo Guararredes da seleção. Sub 20 e Sub 21. Mas que nunca confirmou, digamos, todo o seu potencial. Infelizmente passou pelo Benfica. Passou também pelo Premier League. Se não estou em erro. Mas nunca se afirmou. Agora defesas. Temos 4 defesas aqui. Eduardo Cao. Ramirez. Malta, não se esqueçam de dizer aí. Até agora. Qual é a equipa que vocês têm mais? Para já. Acho que é o Baves. Queria ter mais aqui. 43 Francisco Varela. Jogador espanhol. E o capitão Gonçalo Silva. Ao ficar a faltar aqui o Gonçalo Tavares e o Diocali Lama. Está bem claro. Está sim senhor. Agora. Vamos aqui para os médios. Agora os avançados parece que já temos todos. André Santos. Antigo jogador do Sporting. Era uma promessa. Ainda chegou a ser convocado para a Associação Nacional. Penso na altura por Paulo Bento. Se não estou em erro. Licar. O extremo. Que passou pelo Estoril. Pelo Focco do Porto. Pelo Vitória. O Lorde Licar. Conhecido por muitos. O Diobich. Agora estão a fazer barulhar aqui. Não sei se vocês estão a ver aí as pancadas. Luca. Jogo da cara da Pune City. Que sinceramente não conheço. E André Sousa. Mal que eu acho que temos mais do Belém. Que do Belém. Isto não é o Belém. É do PSA do Desportivo de Aves. Temos aqui mais três jogadores. Aqui. Da frente. Diaguinho. Avançado que representava o Clube da Minha Terra. Cova da Piedade. Kikas. O jogador Promessa. E Niko Belez. Jogador Argentino. Malta. Agora. Vejo-vos a pegar a equipe do meu coração. O Sport. Lisboa e Benfica. Vamos aqui. Não. Já esperar por Guararetes. Acho que tem o Zolobino. O Zolobino. O Zolobino. Acho que o Zolobino não tem. Exatamente. Não tem não senhor. Então. Para já. Vamos chocolate aqui. Lá Rodimus. Guarda-redes. Grego. Que nasceu na Alemanha. Quando eu digo que nasceu na Alemanha. Mas é grega. Porque tendo nacional grega. Ok. Agora. Acho que os defesas. Temos todos. Aliás. O Benfica. Eu acho que. Faltam-me só os Zolobins. Não estou em erro. Acho eu. Vem defesa. Defesa. Acho eu. Vamos lá ver. André Almeida. O lateral direito. E normalmente capitão. Porque muitas vezes o. O Jardel. Não é titular. Aqui está assim. O Jardel aqui. Quando joga. É ele o capitão. Ferro. Central então. Formado. No Benfica. Tanto ele como. O central que normalmente joga ao lado dele. Que é Ruben Dias. Que eu vou já aqui colar. Aqui está ele. Ruben Dias. Um Grimaldo. O lateral espanhol. Que. Tarda em ser chamado. A Associação Espanhola. Na minha opinião. Já merecia. Pelo menos uma chamada. Para aqueles amigáveis. Pelo menos. O treinador. Verificar se ele consegue adaptar-se bem. Ao estilo de jogo. O da. La Roja. E não está lá. O jogador de promessa. Aqui. Do Benfica. O jogador com então. 19 anos. 12 anos. Estamos agora aqui para os médios. Bem. Avançado. 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 Medio. Avançado. Supostamente. Médio. 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 É isso. Mal. Fica-nos só a faltar o Zlobin, e eu pensava que não tinha terminado a minha equipa, de facto não terminei ainda, mas fica-nos só a faltar aqui Ivan Zlobin. Chiquinho. Gabriel. O jogador brasileiro chegou a época passada do Leganesh. Temos aqui Florentino, que muitos se apontam como o futuro melhor 6 do mundo. Não sei se poderá chegar a esse patamar. Mas...pá! O Guido joga bem joga, e é muito pena ele estar alusinado do Benfica, ressente-se muito da falta dele. Temos aqui Rafa. Os jogadores tonteando quando está em forma, não há quem upar. Infelizmente também está em baixo de forma. Samaris, que desapareceu da equipa do Benfica. Não se percebe porquê. Eu não entendo porquê, mas... O Mr Bruno é que o deverá saber. Não sou eu. Aqui está ele. Andrés Samaris. E depois temos aqui Pizzi. Benfica que deverá ser daquelas equipas que deverá ter muitos bichos. E últimas aquisições. Feiza, Tarapte, Tavares... Não sei quantas mais vezes estão aqui a faltar. E depois... Pontas de Lança. Raul De Tomaz. O jogador que custou 20 moques. 20 milhões de euros. E que ainda... Quando eu estou a fazer este vídeo, ele salvou o gol contra o Zenit. Na derrota de 3 a 1. Um golaço. Diga-se passagem, mas que não evitou a derrota, não é? Seferovic, jogador suíço. A época passada foi o melhor marcador da Liga Portuguesa. E por último, Carlos Vinícius. O avançado que na época passada representou o Rio Ave e o Mónaco de França. Mas estava a mostrar pelo Nápoles. E que há 2 anos estava numa Samarra. Uma história do Caraças. Malta! Vamos passar agora para o Boa Vista. Temos aqui, então, Elton Leite. Guararredes do Boa Vista. Bom Guararredes. Aqui está ele. Boa Vista que... Pratica um bom futebol. Este homem, eu gosto muito como treinador. Apesar de, às vezes, criar algumas confusões. Lito Vidigal. Ricardo Costa. Central, o veteraníssimo. Aqui, a representar os xadreiros do Bessa. Lucas de Palha Petra. Central Italiano. Vou colar aqui com um cuidadinho. Exatamente. É assim que eu gosto. Claro que vamos. Dentro do quadrado. Carraça. Central jovem do Bessa. Boa Vista que perdeu a época passada para West Ham. Um central muito permissor. Dezoito anos. Graduoso. Que se espera... Coisas boas deu. E aqui, Edu Machado. Central português. Não precisa acabar este Edu... Pensamos que é Edu para jogadores brasileiros. Mas não. Este aqui é Edu Machado. É tudo. Passamos aqui para os médios. Boa Vista. Antigo jogador do futebol. Passou pelo Porto. Passou pelo Porto. Sem muito sucesso. Antigo jogador do Raio Velha Cano. Até parece... Pertece dizer que nem em Espanha nem bons jogadores nem bons casamentos. Ou seja, não há coisas boas de lá. Raul e Tomás. Bueno. Parece que pelo menos do Raio Velha Cano não vêm bons jogadores. Aqui o Idrish Suprem do Baotelli. Rafael Costa. O médio tem uma boa meia distância. Eu não estou conseguindo falar malta. Depois aqui um pequeno aqui à parte. Muitos falam do quarto grande em Portugal. Para mim o quarto grande é o Boa Vista. Para vocês como é que é? É o Braga? É o Vitória? É o Belenenses? O Verreiro, o Belenenses? Ou o tipo qualquer. Para mim é o Boa Vista, malta. Fábio Espinho. O jogador que já não se encontra a jogar pelo Boa Vista. Mas que aqui na coleção ainda sai. Pois quando saíram os bis. Obviamente não vou colar por cima, não é? Mas vou deixar-me a capinha à parte. É como eu costumo fazer. Yusufa. O jogador do Gâmbia. E Internacional. Vai para aqui. E por último Mateus. Que continua malta. Malta. Todos os anos o mesmo erro. Como é que é possível? A Panini não o vê a este erro. O Mateus não nasceu em 1994. Ele se calhar até nasceu em 74. Agora em 94 é que ele não nasceu. De certeza. Agora a falar a sério. O Mateus nasceu em 1984. E a Panini vai fazendo este erro há vários anos. Porquê? Panini? Eu não percebo. Era este. Era o Ricardo. Agora a Redes. Agora já não fazem com o Ricardo. Porquê? O Ricardo já onde está na primeira divisão. Está nos Chaves. Exatamente teve um problema de coração. Mas Panini. Todos os anos é o mesmo erro. Até comei mal o crombo. Fui um bocadinho aqui de fora. Por amor de Deus. Bem. Vamos passar aqui para Braga. Estamos aqui a Eduardo. O Guara Redes este ano suplente. O regresso ao futebol português. Do jogador internacional. Mateus. Agora a Redes que por norma é titular. Na equipa de Ricardo Sapinto. Agora a Redes brasileiro. Bruno. Bruno Viana. Que fez uma grande divisão contra o Zlavan Braga e o Zlava. Mas às vezes aquilo correu muito a mal. Ficou muito mal mesmo. Marcou um goinho. Mas fez um penalti e marcou um alto gol. O Braga este ano também coloca o gol. Se tem tido um bocado de azar. Diogo Viana. O antigo extremo avançado agora a jogar como lateral. Aqui na equipa brecarense. Tormena. Joga brasileiro. Ricardo Jegaio. O nome até capitão do Sporting de Braga. Antigo lateral do Sporting. Não sei se... Se tivesse no Sporting não teria lugar cativo a titular. João Nubais. Antigo jogador também. Aqui na equipa boa de campeonato português. O Rio Afe. Também com uma boa meia distância. Palhinha. Outro. Que eu acho que teria lugar no Sporting. Estou aqui a suspirar. Não sou suportingista. Nem perto nem de longe. Mas o Sporting tem dado tis nos pés. E ainda assim a dar ajudas para concorrentes diretos. Não percebo. Fran Sérgio. Antijudo do Marítimo. E depois já aqui para os avançados. Temos aqui o Wilson Eduardo. Também muitas vezes é capitão. Quando não os... Eu não sei se é o Wilson Eduardo ou se o Ricardo joga aquele capitão. Acho que é o Wilson na final. O Jogai é que costuma ser capitão se o Wilson não joga. O Wilson quer ir ao lado então do jogador do Local Motivo de Moscouvo. João Mário. Por último aqui o Paulinho. E vamos agora para a equipa sensação deste campeonato. Fama. Fama. Malicão. Aqui está. Começamos aqui então com o Guararedes. Rafael Defendi. Leon. O lateral direito que está uma carregada de anos na liga portuguesa. A jogar no campeonato português. Se me recordo já jogou no Chaves. Já jogou no Vitória. Não sei se já jogou em mais algum clube. Jogou no Rio Arro também. Por isso já vamos lançar as cilhas nas cadenas da Spadini. Hugo Gomes. Olha como nos corbes vêm assim todos os trocitos. São muito mais difíceis de colar se vêm assim. Depois temos aqui o Josh Timon. Antigo jogador do Stoke City. E claro que aqui o Famalicão está com muitos jogadores que vieram com a ajuda depois do Jorge Mendes. Gustavo Assunção. Filho de Paulo Assunção. O jogador passou pelo Futebol Clube do Porto na década de 2000. E agora segue as pisadas do pai. Pedro Gonçalves. Matigo jogador do Wolverhampton. É que eu digo que isto aqui é só meninos que vieram de boas equipas. Fete. Jogador sul-africano. Ruben Lameiras tem sido uma das principais figuras do Famalicão. Se eu tiver escolheria Faye Martins, Ruben Lameiras, Anderson ou Hugo como o melhor jogador deste Famalicão até agora. Pedro Gonçalves. Não. Já temos. Anderson. O jogador que tem estado em bom plano. Não gosto de ser titular neste Famalicão. Mas quando entra. Causa estragos. Causa muitos estragos. E temos aqui Tony Martínez. Malta. E ficamos por aqui. Ficamos por aqui nesta colagem de cromos. Colámos então os símbolos. Seis equipas. Inclusive é o Benfica. Já agora por cada colagem irá haver uma equipa grande. Agora o Benfica. Depois será o Porto. E na terceira e última colagem vai ser o Sporting. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam. Apoiar o canal. Fortalecendo com aquele like. Deixando no vosso comentário. Quantas equipas é que já completaram. Ou qual é a equipa que tem mais cromos. Como vocês puderam ver. A minha é o Benfica. Apenas me falta o Zlobin. Um abraço meu. Para vocês todos do este lado. Fiquem bem. Fiquem por aí. Stay there. Stay tuned. And... See ya! Tchau!